Quero tua análise, cara, quero que você, meu poeta, meu poeta dos comentários aqui do Nick Fans Brasil aqui, dissolva, coloque toda essa adrenalina aqui desse jogo. Caramba, Vitão, esse jogo dá pra gente fazer uma live e relembrar por muito tempo, porque eu fiz um tweet durante o jogo, acho que foi no terceiro ou quarto, quando o Nick consegue ter uma marcação muito forte e fazendo com que o Filadélfia não evoluísse no jogo. E lembrou os anos 90, quando eu comecei a torcer. E aí eu falei, cara, é exatamente isso que a gente precisa. E aquele time, ele tinha mais vontade, mais raça do que realmente talento, né? Porque você tinha o Will e com muitas lesões, né? E tinha algum talento, sim. Tinha o Alan Hilson, tinha o Spraywell, tinha outros jogadores, mas... Aquele time se assemelha muito ao atual que a gente teve, né? E quando o Filadélfia consegue abrir vantagem no final e aquela bola do Max se cala o Garden, eu falei, poxa, vai ser difícil a gente recuperar. Porque o Brunson não tava bem no jogo, o Brunson não foi mal. Eu não vi o jogo inteiro. Eu não vi o jogo inteiro. Eu tava fazendo live no meu canal sobre a Premier League que eu faço todas as segundas e comecei a ver a partir do intervalo, né? Tava no intervalo do jogo. Eu fiz a live até mais cedo no meu canal pra poder assistir o jogo um pouquinho depois. E eu tava longe do celular também, focado em ver o jogo. E, cara, eu nunca... Puta, eu me arrepiei tanto, cara, com aquela retomada, porque são sequências de lances que mostram a essência do New York Knicks, cara, se você prestar atenção. É algo tão... É algo tão, assim, pra quem torce. É algo que tanto emociona a gente, é algo que tanto toca a gente, porque foi o Brunson errando um arremesso e aí vem o Brunson numa tentativa de filtração que o Di Vincenzo consegue recuperar a bola e aí vem a tentativa do Brunson pra três, ela quica no aro e, por Deus, cara, aquela bola foi ali, ó... Foi uma soprada ali pra ela cair, porque não era a bola pra cair. Porque não era... O Brunson tava de 5 de 0 na bola de três. Não tava bem no jogo. E... E, assim, é... Quando vem aquela bola, normalmente, o Philadelphia ali errou. Como é que tinha uma bola de três ali? Esfriu o jogo, cara. Entendeu? E eles cobraram o fundo bola. E aí vem a presepada do Maxi e o roubo de bola, uma bola de três errada, um rebote ofensivo da raça e aí o Di Vincenzo faz o golpe de misericórdia e acerta a bola de três. Num jogo, cara, que tem muita narrativa, cara. Presta atenção. É o Embiid jogando com uma perna só, se arrastando em quadro e fazendo uma partida memorável, né? Exatamente. E, novamente, na carreira do Embiid, uma derrota dolorida de playoff. Essa vitória que nós tivemos hoje, Vitor, no fundo do meu coração, é uma vitória que muda o patamar do time pra sequência dos playoffs. Também acho. Se o New York Knicks não conseguir, claro, ele sabe muito bem o nosso teto. Mas a vitória de hoje, cara, coloca a gente numa situação muito confortável e, assim, quem tá contra as cordas agora é o Filadélfia. O Filadélfia vai ter dois jogos em casa, precisando vencer. Eles não vão poder perder, porque se perder, o Knicks vai matar no jogo 5, a série. Tem grandes possibilidades isso acontecer e deu o que esperava previamente que ia ser um jogo 7, porque são duas equipes muito equilibradas, são equipes muito fortes. Cada um com as suas particularidades. O Knicks com a sua... com a raça, com a determinação, com a luta, com a entrega, com o fundamento do basquetebol muito bem desenhado. É um time bem treinado. E do lado, você tem o Filadélfia que tem muito... do lado talento, né? Maxi, Embiid, né? E o nosso talento ainda não chegou nos playoffs, que é o Brunson, né? Ele não fez um bom jogo 1 e não fez um bom jogo 2, mas, mesmo assim, não fugiu da responsabilidade. E, mesmo assim, 0 de 5, ele tentou mais um arremesso pra ajudar. E é isso que a gente precisa. Mesmo não estando bem, mas eu quero fazer uma missão ao Rosa, ao Bogdanovich, que entrou bem, meteu bola, ao Duce McRide, o Anunobi, que deu aula de defesa, deu um toco no Maxi misericordioso ali no final, né? Com o Hartenstein junto ali, que fez com que a gente ganhasse esse... esse gran finale. Se isso não for vitória pra gente fechar essa série, Vitor, eu não sei o que pode ser, cara. Eu nunca tinha visto isso, cara. É algo tão... é que eu falo, o Knicks não consegue ter essas... A última vez que o torcedor do Knicks tenha presenciado uma virada tão imponente como essa, foi de um personagem que esteve no nosso vídeo de hoje, Larry Jones. Exatamente. Naquele lance, contra o Indiana Pacers, três pontos, bola de três, e a falta, e o Knicks ganhou o jogo contra o Indiana no final. Olha as coincidências do que acontece com a gente. E o que eu falo, nada é por acaso, cara. Nada é por acaso. Existe um trabalho, existe todo um processo, e eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz porque eu nunca... Eu vi metade do jogo, eu não vi a primeira parte, nós não fomos bem, né? E no segundo tempo, nós fomos muito bem, né? Claro, com dificuldades, mas conseguimos nos superar. E a palavra é resiliência. Mas se for dar um título para esse jogo de hoje, é o milagre do Madison Square Garden. Porque o que aconteceu hoje, cara, tem coisas que só acontecem com o Filadélfia, cara. O Filadélfia foi eliminado com uma bola muito semelhante do Kawhi Leonard, né? Que dá o golpe de misericórdia na Zona Morta, naquela final, naquela reta final da temporada, que o Toronto é campeão, né? E novamente o Embiid, cara. Eu tenho que aplaudir de pé o que o Embiid fez hoje, porque para muito esse cara nem devia estar jogando, porque preza para o restante da carreira dele. Ele está com o joelho totalmente estourado, não podendo jogar. O cara está fazendo um tripas-coração para estar em quadra. E mesmo assim, o Filadélfia simplesmente jogou o que jogou, graças a ele e graças ao Thales Maxey, porque o restante do grupo de apoio é muito abaixo, né? Mas que vitória, cara, que vitória. Eu vou falar para você, em termos esportivos recentes, é o dia mais feliz da minha vida. Porque eu nunca vibrei tanto, eu nunca fiquei tão feliz com o jogo, com a Inter de Milão ganhando o Scudetto, passando o Milan no Clássico contra o Milan, que também tinha 19 títulos. Ou seja, dia muito legal, né? O dia 22 de abril é um dia muito especial. E assim, o jogador da série, como o Giovanni falou, é o Josh Hart, com certeza. Fez um grande jogo 1, fez um grande jogo 2, briga muito. O Knicks, o Knicks não tem bola perdita, né, cara? Os caras brigam, os caras duelam, são um bando de gladiadores em quadra, dando o máximo, né, de si para conseguir levar esse time ao topo mais alto da NBA. E, cara, é uma vitória e tanto. Para o Philadelphia, a lamentação. Mas para o New York Knicks, uma superação. porque o jogo, o Philadelphia estava com o jogo ganho. Estava. Ganho. Naquele final aí. Eu simplesmente falei, ferrou, perdemos o tempo e buscavamos uma vitória fora. Então, assim, é isso. Mas foi algo que os deuses do basquetebol abençoaram a Meca nessa segunda-feira e colocaram a gente numa situação muito confortável. Muito confortável na série. Porque agora a pressão está do lado deles. Tá. E da forma como perdeu hoje, mexe com a cabeça, cara. Mexe com a cabeça. Mexe muito. Uma derrota como essa, deixar escapar uma derrota, uma vitória, né? O Philadelphia deixar escapar uma vitória como essa é algo que tem que trabalhar muito a cabeça, trabalhar muito o lado mental para estarem aptos para, claro, ter o apoio dos torcedores na Philadelphia que são apaixonados, assim como o torcedor do Nix. São duas franquias que estão sedentas para voltarem a ser relevantes na liga. O Philadelphia ficou com muito mais oportunidade de prosperar do que o Nix nesse intervalo de tempo, né? O Philadelphia já faz um bom tempo que tem eleito competitivo para brigar e não consegue por N razões que não vale nem falar aqui porque o assunto aqui é Nix. Mas para nós é um ponto de uma virada, cara, que mexe, sabe? Sim. E eu confio, cara. Eu confio. O Brunson precisa, claro, ansiedade, botar a ansiedade. A gente falava muito do Rando nos playoffs anteriores que estava amassando o ar o que estava ansioso, o que estava tendo esses problemas. Agora é o Brunson ter que tirar a lição que o Rando teve lá atrás nos playoffs com os Nix quando também tentava de tudo e não cair a bola, né? E hoje foi uma... foi uma luta. Foi uma vitória da resiliência com o toque do milagre divino. Mas o torcedor do Nix merece isso, cara. Merece porque só sabemos o quanto esse time sofre, o quanto esse time tem um público apaixonado por basquete, por crescer, por querer ter projetos interessantes. E pela primeira vez em muito tempo olho para o Nix de uma forma esportiva interessante. E aí, pessoal? Este foi mais um vídeo aqui no canal Nix Fans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nix Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nix Fans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para a notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nix Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nix Fans. Um abraço! Sous-titrage ST' 501 Transcrição e Legendas Pedro Negri